Não vai conseguir chegar perto de mim, eu espero, beleza? Olha! Olha, eu sou o FAKE COMBANDO HACK, mano, meu amigo! E aí, galera, beleza? Aqui é o seu Fake, bom? Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo e hoje estou protegido aqui, ó, com a minha proteção facial porque hoje é dia... Hoje é dia. Hoje eu tô aqui no PVP Land porque hoje eu vim aqui pra fazer algo bem diferente pra vocês, pra gravar algo bem diferente, que vai ser um x1 meu contra alguns hackers aí, né? E vocês devem estar pensando Nossa, mas ele vai chamar a galera pra usar hack? Não! Esse servidor tem uma parada muito, muito, muito maneira que é um sistema de bot, velho. Que basicamente são alguns bots pra você lutar contra e esses bots, eles estão de hack, mano. Antes de mais nada, eu queria agradecer aqui a staff do servidor, que foi super gente boa comigo. Os caras foram bem, bem tranquilão. A galera aí que é youtuber do Brasil sabe que geralmente os gringos, alguns servidores tratam a gente com desrespeito não só no Brasil, né? Não só os brasileiros, como toda a galera aqui da América Latina os nossos amigos hermanitos e tudo mais da Argentina e... mano, eu acho isso muito zoado e o PVP Land não tem esse tipo de preconceito pelo menos pra mim, a minha experiência foi total respeito. Os caras foram muito gentil comigo, muito gente boa. Então, vamos lá. Basicamente é um servidor de PVPs daqui é um servidor pra você duelar com a galera e essa máscara tá caindo, velho. Meu Deus... Tá, eu coloquei a máscara eu vou falar o motivo, tá? Eu vou falar a verdade. A verdade... é que um bichinho me picou aqui na boca, ó. Olha isso. Olha aqui, ó. Bem aqui, ó. Dá pra ver? Ele me picou na boca. E aí, pra não ficar feio no vídeo eu tô usando máscara. Desculpa. Eu vou tirar essa máscara. E bom, como eu falei isso daqui é um servidor de PVP, né, mano? Você pode vir aqui jogar um... um sem rank, né? Um... um... uma partida sem contar pontos e tem aqui partidas ranked também que é contando pontos. Tem todo um sistema de rank aqui do servidor e tal, mas não é esse o intuito do vídeo não é essa a ideia de um vídeo de hoje. Hoje a gente vai estar usando essa terceira espadinha aqui a espadinha de ouro que tá falando aqui, ó loot com um bot, velho. Então, vamos lá. Basicamente são cinco dificuldades aí de bot e tem algo aqui muito, muito legal que é uma... uma dificuldade custom. Basicamente é uma dificuldade que você programa o seu próprio hacker. Então, deixa o like aí se vocês quiserem que eu traga aí eu configurando e fazendo um bot de hack com um hack muito, muito forte. Se vocês gostarem desse vídeo eu posso trazer outro. Enfim, vamos parar de enrolação. Já quero ir pro primeiro bot que é o bot fácil. Aqui dá pra ver todas as características do bot, né? Ele ataca de um bloco de distância a velocidade de ataque dele é três eu não sei o que que significa. E ele é um bot passivo ele não vai ficar batendo em mim não vai ficar me destruindo no PVP. Então, vamos testar aí com primeiro esse bot. E aí depois que você escolhe o bot vocês podem escolher com qual jeito você vai batalhar com ele tem aqui um pote, né? Pra você jogar com poção de vida e tudo mais poção de velocidade e tal o Gapple que é basicamente um PVP onde você vai ter a sua armadura uma armadura reserva e vai ter alguns outros utensílios básicos tem o Sumo que é basicamente um tentando derrubar o outro de um lugar tem o Combo Mode que é basicamente um PVP normal só que você não tem aquele atraso pra dar outro hit no cara então, tipo, se você clicar 10 vezes muito rápido você vai dar 10 hits muito rápido você vai atacar o cara 10 vezes muito rápido tá ligado? Então, é legal também o Combo e por fim e não menos importante o último a Sopa, né mano? que eu acho que é o mais conhecido esse primeiro bot aqui eu vou tirar PVP contra ele na Sopa ó, como vocês podem ver aqui eu tenho um full inventário de Sopa e mais 3 poções de Speed não, 4 poções de Speed e beleza vamos que vamos aí tirar um PVP contra esse bot de Hack e vamos que vamos beleza eu já tô olha, olha, olha tá, esse Hack aqui é um Hack fraco, né como eu falei ele vai bater de um bloco é um bot passivo também ele não vai ficar me atacando tão de longe, né e a distância pra ele me bater é um bloco então, se eu conseguir manter a distância aqui o robôzão o botzão de Hack não vai conseguir chegar perto de mim eu espero beleza olha olha eu sou fake combando Hack mano, meu amigo tudo bem que é um bot eu sei, eu sei tá, mas vocês vão ver que mais pra frente o bagulho vai ficar tenso velho esse daqui até que tá tranquilo e ó o robô ele simula ele simula não os caras programaram até a parte dele fazendo refil, né que é basicamente puxar a sopa do inventário então, ele também faz isso e olha só se eu tiver numa distância considerável dele eu acho que ele até para de me bater tá, ele não vai parar de correr atrás de mim agora calma, deixa eu acabar com esse bot aqui que esse daqui tá easy minha mão já tá doendo faz tempo que eu não jogo PVP assim de ficar só no PVP frenético, tá ligado dá um pouco de câimbra na mão, velho vamos bot já tô cansado, cara já tô cansado, cara já quero dormir, cara meu Deus esse bot é muito resistente, velho ó, tá vendo quando eu fico com o inventário aberto ó, ele fica no meu canto ali só esperando ele não faz nada mas beleza é coisa do bot, tá ligado é a configuração desse bot e como eu falei, velho a parada mais legal assim, de todas que eu achei é você poder configurar o seu próprio bot com o seu próprio hack isso é uma vantagem exclusiva pra galera que é assinante aqui do servidor que é membro do servidor que paga aqui pra jogar no servidor e essa galera tem direito a poder configurar várias outras coisas não só os bots né, e beleza matei aí o Pig Bot então matamos e foi tranquilo primeiro bot bot easy né, como eu já já diz é fácil e beleza ele tinha um bloco de distância pra bater 3 de ataque ele era passivo beleza agora a gente tem esse outro bot que ele bate com o dobro da velocidade e ele também bate de 2 blocos de distância ó, como vocês podem ver esses 2 bots aqui eles são passivos ó, ele não bate se eu tiver com o inventário aberto e tal a partir do terceiro a partir do difícil do hard aí já era ó, aí todos os bots é... atacam a todo momento tá ligado beleza, bora então pro segundo bot que é o bot médio e esse daqui eu vou tentar fazer um pouco diferente eu vou chamar ele aqui ó, pro sumô mano vamos ver quem vai cair primeiro ou eu ou o bot velho lembrando que esse daqui já é o bot médio né mano e o problema é que ele tá cheatado então ele não vai pra trás de jeito nenhum e também esse servidor aqui se eu não me engano a host desse servidor é canadense e... como vocês acho que sabem né eu não sou canadense então tá, vai ser complicado velho eu acho que vou tentar fazer uma trap não ah, eu perdi pro bot eu não acredito velho eu não acredito não, 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 não vou querer vou querer uma revanche opa, caí com outro bot agora é o monkey agora é o macaco vem macaco vem, vem, vem vou fazer aqui até um butterfly click velho porque senão o bicho não vai pra trás de jeito nenhum mano olha isso velho não adianta ele ficar parado no mesmo bloco beleza, beleza ai, quase consegui dar um combi aqui nele ai meu velho meu butterfly click tá enferrujadíssimo também igual meu jitter tá ligado ui não sei mais fazer esses click loucão aí que a galera faz ai, vai, vai vai, 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 vai mano, ele não cai vai não que, cara como eu tô fazendo o ditter click contra o robô e ele não cai vai, vai, vai yes yes mano mano esse foi difícil hein, cara esse foi difícil não queria falar nada mas foi complicado beleza chegamos ao terceiro bot então mano, eu tô com muito medo já é sério eu já tô com medo de verdade eu acho que o bagulho vai ser tenso vou puxar aqui um gapple que é esse daqui que tem várias tem uma armadura reserva tem poção e tal tem força tem bastante coisa aqui diferente e também tem enderpeel né mano bom, a gente tem que lembrar também que esse bot aqui agora ele vai tá atacando de três blocos que é a distância padrão pra qualquer player né lembrando que os hackers geralmente quando a galera vai usar hack aí no minecraft eles usam acima de três justamente pra baterem mais de longe tá ligado aqui parece que o bot tá batendo primeiro mas é por conta do meu ping né velho então fica meio difícil pra mim beleza eu espero que ele não tenha um pack de maçã velho porque eu realmente não quero batalhar com esse bot Sonic aqui até gastar um pack de maçã dele beleza, beleza, beleza beleza nossa já combeu o bot meu irmão combeu o bot no difícil mano respecte esse daqui é aquele modo que você vai ter que esperar a armadura do seu oponente acabar tá ligado porque não tem jeito mano o único jeito de acabar isso daqui é quando a armadura de alguém quebra velho que senão é impossível mas beleza eu acho que vai ser rapidão pra gastar a armadura aqui porque a minha armadura do meu corpo ela já tá quase quebrando ó se liga ela já tá quase na metade a armadura mas enfim vamos ver ai oh meu deus do céu o problema é que o bot parece que ele é escorregadio tá ligado ele é muito rapidinho mano é porque é o Sonic né é porque é o Sonic bot se fosse algum outro bot não seria tão rápido basicamente esse Gapple aqui que é esse modo que eu tô jogando ele é de resistência tá ligado então não tem muito o que eu fazer eu vou ter que ficar cortando bastante do vídeo e beleza já tá já tô quase na segunda armadura inteira reserva só falta o meu peitoral quebrar ai e aqui do bot já quebrou tudo eu tenho certeza absoluta porque ai eu tô contando aqui beleza deixa eu comer minha maçãzinha e agora a gente vai pro PVP final a última armadura agora quem ganhar ganhou mano olha isso velho o bagulho parece muito um player de verdade mano as vezes eu penso será que não é um cara de hack que fica só esperando alguém chamar ai o cara entra de hack mesmo tá ligado e ai conforme você for escolhendo ele vai aumentando diminuindo o hack dele dá pra ser também né dá pra isso daqui pode muito bem ser uma um os cara finge que é um plugin finge que é um bot mas na verdade é um player ai meu deus eu vou morrer beleza acho que a gente tá na reta final eu tô sem capacete sem bota e o bot também ai beleza eu sabia que ele ia me acertar mano agora tem que ser só na base do jitter click matei nice ganhei ai do bot difícil nossa senhora foi difícil mesmo agora vamos pro expert que bate de 3 blocos e ataca tem ataque de velocidade 15 vai eu vou colocar no modo modo combo aqui só pra vocês verem como é que funciona o modo combo ele basicamente é funciona de um jeito que o nosso hit não tem delay então olha isso olha isso olha isso olha isso olha isso olha isso mano meu deus ai eu não tomei as poções esqueci de tomar as poções do inicio ai meu deus ai eu também sou burro ai eu sou burro e tô sendo punido por ser burro bot já vai quebrar minha armadura mano minha armadura já era velho o bot acabou com a minha armadura velho olha isso mano não tem o que fazer eu por ter ping br eu não consigo chegar perto do bot não não que injusto olha isso eu não consigo ah mano bom não vai ter como eu vou ter que colocar no modo sumo porque eu tenho eu tenho já tipo eu já tenho a desvantagem por ser br tá ligado por causa do ping ainda o bicho me bate de longe pra caramba você é louco velho ai ai ah velho não tem como olha isso eu tô fazendo butterfly eu tô fazendo butterfly caí cara não dá pra passar do bot expert velho ó coloquei no sumo de novo agora vem um palhaço vem palhaço agora você vai sofrer minhas consequências quase caí já hum fui ih não ai ganhei mano esse é o único jeito que eu não tenho nenhuma desvantagem porque como eu sou brasileiro e o servidor tipo provavelmente é canadense se eu não me engano é canadense é muito difícil velho porque tipo eu tenho sempre a sensação que tão me batendo primeiro e tipo os outros modos se você começa a tomar muito você perde toda a armadura muito rápido tá ligado então é muito difícil de ir contra os bots normal agora vamos pro modo hacker é o último eu vou colocar no sumo de novo porque eu acho que até no sumo vai ser difícil esse mas enfim bora lá meu deus mano não não beleza vamos pra mais uma então ah não cai contra o Thanos cai contra o Thanos morre Thanos vai 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 Thanos vai Thanos nossa não vai dar não vai dar no hacker é impossível velho no hacker é impossível mano eu vou ficar aqui até ganhar não quero nem saber não quero nem saber eu vou ganhar da dificuldade de hacker eu vou ganhar do hacker não velho olha isso não mano o que como como eu to de frente pro bicho como que ele me bate primeiro ah é porque é hacker calma eu vou conseguir eu vou conseguir tem que deixar o like no vídeo pra eu conseguir mano é isso deixa o like aí agora se você vai deixando o like vai deixando o like vai vai deixando o like não 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 precisa deixar o like também deixa 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 quieto deixa quieto tem que comentar tem que comentar comente agora eu acredito no sou fake e vamos lá mano não tem como cara não tem como não tem como tá agora você vai fazer o seguinte você vai se inscrever se você já é inscrito você vai ativar o sininho porque é o sininho que me faz ganhar é o sininho é o sininho ui não cara não tem como mano já deixou o like já ativou o sininho já se inscreveu já comentou bom agora você tem que mandar o vídeo pra um amigo porque agora agora é a hora é talvez não seja tanto a hora mas enfim eu não consigo ganhar cara desculpa eu realmente não consigo ganhar desse hacker mas enfim isso é até bom porque eu tô pensando em fazer um próximo vídeo como eu falei se vocês gostarem eu quero criar um bot com hack e eu volto aqui treinado e aquecido para tirar pvp contra esse bot de hacker esse lixo enfim deixa o like aí se você gostou se vocês quiserem eu vou gravar uma parte 2 aqui vou gravar eu jogando com o bot custom que eu acho que vai ser bem mais legal que a gente pode testar algumas variações aí de hack enfim é nóis tamo junto valeu até o próximo vídeo e tchau